Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui na casa de Beatriz. Já estão percebendo, estou na casa de Beatriz. O Ravim não para de falar, né? A gente resolveu fazer um macarrão cremoso, né? Aí eu pensei assim, ah, vou filmar, né? Não custa nada. Vou filmar, tá? Para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. A Ravim conversa, gente. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, tá? É um macarrão cremoso de panela de pressão que a gente vai fazer. Aí a gente está indo lá no mercado para comprar algumas coisas que estão faltando. E vou mostrar para vocês, tá, gente? Vai ficar tipo assim, receitinha, um barra vlog, sabe? Mas eu vou mostrar para vocês, tá bom o que for acontecendo? Espero que vocês gostem, curte bastante, comente esse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos lá para o vídeo. E a gente veio aqui comprar laranja, umas frutas que a Beatriz vai comprar. A laranja está R$4,99, ó, gente. Tem coco também aqui no sacolão. A batata está R$3,99, ó. A manga e espada, que eu encontrei um milagre encontrar aqui em Minas Gerais. Mas essa aqui está feia, mas tem umas bonitinhas aqui. Dá R$4,99 o quilo. Só o limão, que eu achei um pouco mais caro, ó. O limão está R$9,99. Aí ela vai comprar umas frutas e vai comprar umas verduras, tá? E a gente vai no mercado também comprar o ingrediente. Algumas coisas que estão faltando, né? Para a gente fazer o... Viemos aqui no supermercado. A gente vai levar esse creme de leite aqui, ó. Mais em conta, gente. Esses supermercados que são pequenos, os... Como é? As coisas são um pouco mais caras, né? Tempero aqui, ó. Beatriz já pegou tempero. A gente vai pegar mussarela. E o que mais? Presunto também, né? O macarrão Beatriz falou que tem. A gente vai pegar mussarela e presunto. A Beatriz pegou o ovo também. Não é para botar no macarrão, tá, gente? No macarrão cremoso, não. Ah, mulher. É bom a gente botar requeijão. O que que tu acha? Um requeijão. O mais barato também. O mais barato a gente vai levar. Qual é o mais barato aqui? Esse aqui Nestlé é gostoso. O da Vigor também é bom. Esse aqui, ó. Porto Alegre também é bom. Só que não tem dele do pequeno, né? Vou levar esse aqui, ó. E presunto. O presunto pode ser esse? É só esse aqui que dá, né? Presunto. É, porque vai ter o bacon e... Linguiça, né? Linguiça. Então a gente vai levar esses dois aqui. O que mais aqui? Mais nada, né? Deixa aí, Ravinho. Gente, chegamos no mercado. Compramos creme de leite. Esse daqui mesmo. É, bacon. Assim, ó. Beatriz tem ali, é... Bacon ainda. Tem um restinho de bacon e tem um restinho de calabresa. Mas ela quis comprar. Aí compramos essa daqui da... Isso aqui é o quê? Resende. Aí compramos requeijão. Aí a gente vai usar também esse aqui, que ela já tinha. Extrato de tomate. Presunto e mussarela. Aí eu deixei esse mesmo. E o macarrão, a gente vai usar esse aqui, ó. Esse de gravatinha, ó. Esse macarrão de gravatinha. A gente vai fazer agora. Esse... Como é o nome? É, o macarrão creme. É um macarrão de panela de pressão, que a gente vai fazer agora. Aí... Eu vou mostrar pra vocês. A imagem aqui na cozinha de Beatriz fica um pouco escura, tá, gente? Mas vocês relevem. É tipo uma receita barra vlog, alguma coisa assim, que vai ficar esse vídeo. Mas vai ficar bom. Porque a gente inventou de fazer o de saúde. Aproveitar e filmar pro canal, tá? Vou mostrar tudo pra vocês agora. Beatriz tá espremendo o alho aqui, ó. Ah, eu tinha comprado isso aqui pra ela. Eita, danoso. Peraí. Ó, eu tinha comprado isso aqui, ó. Cadê o outro, menina? Aqui. Aqui. É, bota o alho aqui dentro, né? E só... Só espreme. Aí ela vai cortar o alho. Primeiro a gente vai refogar o alho de cebola, né? É, primeiro a gente vai refogar o alho de cebola. Ela vai cortar o alho e vai colocar aqui. Gente, coloquei o bacon aqui pra fritar primeiro, ó. Vai ficar um pouco escuro, mas vai dar pra vocês verem, tá? Eu tô mexendo com a concha porque a única coisa que ela tem de silicone é essa. Que não arranha a panela, sabe? Porque senão vai arranhar a panela todinha. Aí eu vou deixar fritar aqui o bacon primeiro. Aí depois a gente joga o alho junto com a cebola aqui. E põe a calabresa também. Ó, gente, o bacon já tá frito, ó. Deixa eu mostrar assim a vocês, ó. Tá frito já. Aí eu vou colocar aqui cebola. Aqui tem cebola e alho, Beatriz, é, né? É, ela colocou calabresa também, tá? Deixa eu mexer aqui com a outra mão. Ela já colocou calabresa também, só que eu nem tinha mostrado. Mas tá vendo? Vou deixar só refogar um pouquinho. E aí a gente vai colocar os outros ingredientes. Agora eu vou colocar o extrato de tomate. Nossa, a imagem tá tão feia. A imagem tá tão feia, Beatriz. Olha aqui, deixa eu mostrar a vocês como tá ficando. Que a imagem tava ruim por causa da claridade, que eu falei que não tem, né? Mas olha aqui, eu acabei de colocar o extrato de tomate. Agora eu vou deixar... Como é que fala, gente? Só ferver um pouquinho, colocar macarrão e água. E aí coloca na pressão, tá? Ó, assim que dá pra ver melhor, tá vendo? É, Beatriz vai colocar macarrão aqui pra mim. É olhômetro, tá, gente? Não sei nem qual é a quantidade, mas ela vai colocando assim. Misericórdia, não tá bom? Tá bom, não? Tá bom. Agora eu mexer. Aí eu coloquei água, tá? Mas vai ter que colocar mais água. Mais um pouquinho de água. Depois que pega a pressão, deixa quantos minutos? Oito? Cinco, né? É, cinco minutos. Depois que pegar a pressão, cinco minutos, né? Porque senão o macarrão fica muito mole. Eu coloquei água. Mas vai ter que botar mais. Ó. Coloquei um sazão também, tá, gente? Fora o que eu mostrei pra vocês. Só alho, cebola e um sazão. Agora a gente vai ver o sal. Vai ver o sal como é que tá. E colocar sal, né? Sal é a gosto. Mais um pouquinho de água. Pronto. E agora esperar pegar a pressão. Daqui a pouco eu venho mostrar o restante. Gente, o macarrão cozinhou. Só que cozinhou demais. Beatriz falou, mãe, tá na hora de ligar. Eu disse, tá, não. Cozinhou demais. Aí a gente vai botar agora o creme de leite. Duas caixinhas, tá? Deixa eu mexer aqui. Nem vou ficar mexendo muito. Porque como o macarrão cozinhou demais por causa de mim, tá, gente? Aí não vou ficar mexendo muito. Isso não vai virar papo esse aqui. É... Botar mussarela. Mussarela. E colocar presunto. Ó, gente. Agora a gente já colocou até presunto. Vamos colocar agora só o requeijão. E a gente vai colocar só uma colher de requeijão. Porque a gente colocou... A mussarela toda. E o presunto não. O presunto a gente colocou pouco. Não ia ser só uma colher. Não, uma colher. Agora é um e meia. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Aí só deixar agora derreter esse... Isso aqui, ó. Porque, sério. Tá muito bom. Não sabia? Tá muito bom. Só que o macarrão ficou muito mole. Mas tem problema não, mulher. Vai pra barriga. Mas só façam aí vocês, tá? Parar de mexer aqui. Ó o queijo derretendo. Olha isso, gente. Olha isso aqui, gente. Sério. Olha essa calabresa. Nossa. Muito bom. O sal... O sal tá bom, Bia? O sal tá bom. Então a gente não... Na verdade, a gente nem colocou sal, né? Não colocamos sal. Porque tem calabresa, presunto, já tem tudo sal. O requeijão agora... Principalmente o beco. É, e o beco também. Então a gente vai deixar ferver um pouquinho e desligar, tá? O sal tá bom. A gente vai deixar ferver um pouquinho e desligar.